O governo federal criou uma força-tarefa para ampliar a aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar, por meio de compras públicas. A iniciativa envolve cinco ministérios e, dentre eles, o desenvolvimento agrário, a saúde, educação, defesa, desenvolvimento e assistência social e a CONAB, que assinaram um acordo da cooperação técnica. O acordo é uma forma de impulsionar o programa de aquisição de alimentos que é o PPA, que prevê um mínimo de 30% das compras públicas de gêneros alimentícios que devem ser oriundas da agricultura familiar para essa destinação posterior de projetos de combate à fome. O programa é decisivo e ajuda o Brasil a sair desse mapa, que constantemente vem sendo batido na tecla por muitos brasileiros. A fome vem sendo colocada em questão. Este agricultor polivalente ressalta o reflexo do crescimento nos dias de hoje. Nós tínhamos um certo desfoque nas nossas rotalícias. Aí o dono, o proprietário da área, ele investiu na nossa própria muda. Aí de três meses para cá, praticamente, nós temos a data de semear, de transplantar e de colheita. Então, praticamente, todo esse período, quando nós transplanta a nossa própria muda no nosso canteiro, vai numa data de 30 a 35 dias já para a revenda do cliente. Praticamente, nós não tiramos a nossa verdura e deixamos ela. Todo cliente que chega, a verdura é tirada na hora. A ideia do programa é também incluir e usar a rede de universidades e institutos federais para promover uma ampliação da compra de alimentos produzidos por cooperativas de pequenos agricultores. Essa hora já conta com um novo sistema tecnológico, que são muito mais entáveis e colaboram com o meio ambiente. Estamos aqui com essa missão, dessa novidade, digamos assim, na região, que é o cultivo hidropônico com o uso da areia ali como substrato, né? Que, na verdade, serve somente para segurar a planta em pé. A gente continua usando a solução nutritiva no sistema NFT. E essa solução nutritiva é balanceada justamente para a gente economizar na questão da água, né? Que no sistema hidropônico é o que pesa bastante a questão da energia. Então, aqui a gente utiliza a bomba, liga a bomba somente duas vezes por dia, porque a areia fica úmida, então já economizou por esse lado. Viu que é bancadas em pé, suspensa, né? Justamente para facilitar o trabalho, o esforço que o trabalhador tem de estar lá no sistema convencional, agachar, de passar o dia lá no sol quente, de estar fazendo e refazendo o canteiro, de ter questão de molhar de manhã, molhar de tarde, ter um volume de uso de água muito grande. Aqui a gente reutiliza sempre a mesma água, é um sistema fechado que vai e volta. A gente só completa e mede aí para seis canteiros, a gente utiliza 500 litros de água por dia somente. Dessa forma, o cultivo cresce. Nós temos o coentro, nós temos o jambu, a salsa, o manjericão, o couve, a alface americana, a alface comum, o manjericão, que também é uma falha e provavelmente também temos o coentro do Pará. Provavelmente nós vamos ter muitas hortaliças. Tipo assim, quando esse canteiro estiver pronto, nós vamos plantar, tipo assim, de tudo. Tudo pouco, tipo o cliente chegar aqui, ah, eu quero gervão, tem, ah, eu quero menta, que eu esqueci o nome, é hortelã. Tem, tipo assim, todo cliente que chegar aqui para perguntar a hortaliça, nós vamos tentar, não deixar faltar para revender e satisfazer, satisfazer os nossos clientes. Tem, tipo assim, todo cliente que chegar aqui.